Música Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma Com Eldade Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira Música Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma É um Politicando muito especial na medida em que é o seu número 50 É um número redondo e todos aqueles que fizeram parte deste projeto Ultimamente, quer eu, Henrique Dória, quer a Lígia Meia Temos andado afastados por uma experiência de programação E deixamos ao Mário Neto, ao Afonso Ferreira e à Lígia A possibilidade de, com a sua verve, mobilizarem mais os nossos espectadores Mas como é o programa número 50, pois decidimos juntar-nos todos Em homenagem a este programa, em homenagem a este projeto de comunicação No fundo, de esclarecimento Pretendemos que as pessoas esclareçam Pensem que este programa sirva também para as pessoas pensarem A nossa vida, a política E a política é uma parte essencial da nossa vida Pois peço-lhes também que partilhem o programa Que coloquem gosto Que acompanhem até o fim Que subscrevam o canal da Rádio Transforma É gratuito e é muito fácil E finalmente que baixem nos vossos telemóveis O aplicativo Há para os dois sistemas nos telemóveis E, portanto, qualquer telemóvel pode baixar a nossa aplicação Pois, inevitavelmente, este programa Será destinado a refletir os resultados eleitorais E o futuro do país nestes quatro anos E eu começo por perguntar ao Zé Afonso Qual a sua opinião Qual a sua opinião sobre os resultados eleitorais Qual a sua análise E as perspectivas para o próximo período Legislatura Para a próxima legislatura Com a maioria absoluta de António Costa Muito bem Boa tarde a todos Em especial à Luísa e ao Henrique Que vão voltar por saber aqui Boa tarde também especial Ao nossos ouvintes Ao nosso auditório De facto, estas eleições vêm a provar Que percebemos todos muito pouco disto A não ser o doutor António Costa É, efetivamente É, efetivamente O grande vencedor Da noite eleitoral Do passado dia 30 Também há alguns vencedores Nomeadamente o Chega O Iniciativa Liberal E à esquerda Rui Tavares Que tem uma prova de resistência E consegue de facto Portanto, diria que Do lado dos vencedores Estarão estes Que conseguiram atingir Os objetivos E superarem alguns Dos objetivos que tinham Nomeadamente António Costa Que apesar E há aqui um dado também curioso Faz o quarto melhor resultado Do Partido Socialista Ainda a sentir A segunda maioria absoluta Do Partido Socialista Tem a ver com a distribuição Dos mandatos Que é particularmente feliz Há uma hegemonia No país Apenas manchada Na madeira Passa a expressão É o único bastião Não socialista Do país Consegue vitórias Estrondosas Em Viseu Aveiro Leiria Bragança Quase empate Em Bragança Não tão estrondosa Mas é de facto Uma vitória significativa Em redutos difíceis Para o Partido Socialista Habitualmente E portanto António Costa Indiscutivelmente Concordando ou não Com as suas políticas É o vencedor Indiscutível Da noite Juntamente com O Partido Socialista Depois temos De facto À direita O chego A iniciativa liberal Trazem cerca De 500 mil votos À direita Permitem à direita Reduzir os seus passos E aproximar-se E crescer Em número de votos E em representação Parlamentar Diminuindo o frosso Que existia Entre a direita E a esquerda E o PSD Acrescenta apenas 40 mil votos O que não chega Para compensar A perda Do CDS Que é o maior Derrotado da noite Dado o seu Desaparecimento Parlamentar Por razões óbvias Eu lamento Profundamente Sendo que estava A esperar Com este desastre Para mim não foi Qualquer tipo de surpresa Admirar-me-ia muito Que depois de fazer Tanto disparate Francisco Rodrigues dos Santos Conseguisse ser eleito Seria uma prova De pouca inteligência Do povo português Quem faz Mensagens de Natal Quem tenta fazer O humor Como ele tentou Quem não apresenta Uma ideia decente Para o país Não merece de facto Ser eleito E espero que o CDS O meu partido sempre Seja capaz De se reinventar E dar novas respostas Aprender-se Que que chegue Com iniciativa liberal Que conseguem Se ocupar Um espaço Que existe E conseguem ser úteis Às pessoas Veremos agora O seu comportamento E agora Tem um grande desafio Que é As dores do crescimento Que é Corresponder Às lanceios Das populações Mas E aquilo Que quem votou neles Quem confiou o seu voto neles Espera deles E o país Mas espero que o CDS E o PSD Também têm Esse desafio Se reinventem Mas o CDS Corre risco de extinção Como é evidente Eu acho que isso Não vai acontecer Mas Mas é E falando dos derrotados E não querendo demorar Muito tempo Temos de facto Os dois grandes derrotados Quem causou isto tudo Teve de facto A resposta que merecia Foi o Partido Comunista E o Bloco de Esquerda O Bloco de Esquerda Também tem agora Não é o táxi Mas tem agora também Um carrinho de cinco lugares Não vão como motorista Conduzem Vão todos Num carro De cinco lugares Para o Parlamento E o Bloco E a CDU Deixa de ser CDU Até só o Partido Comunista Que até os Verdes Também se extinguem Depois há aqui Uma coisa chamada PAN Que eu não sei muito bem Para que é que serve Que apesar de tudo Ainda conseguiu Ainda conseguiu Segurar o único lugar Que tem no Parlamento Desculpem Mas não consigo Dizê-lo de outra forma E a sua líder atual Eu espero que Para que ele parecido ser útil Deve mudar de líder Urgentemente Se calhar também era outra Que não merecia ter entrado No Parlamento Dada a fraqueza Das suas prestações Dada o comportamento Que teve De servilismo Ao Partido Socialista Durante O antes E o durante O antes E a crise Percebia Ela percebia bem Que de facto Isto ia acontecer também Dada a sua própria Qualidade política Para o futuro Eu espero Temos grandes desafios Este mandato É um mandato Num ciclo de economia Muito difícil Vamos ter um desafio Grande Dois desafios Muito grandes Pela frente Eu creio que António Costa E o Partido Socialista Estão muito fiados No PRR Que vai resolver Todos os problemas Temos é O petróleo A passar de qualquer dia Os 100 dólares Do barril Temos os juros Que não vão ser baratos Eternamente E vão subir E temos a inflação Em uma ditadura Em uma ditadura absoluta Da maioria E portanto Eu espero Que este governo Consiga fazer E é um dado Muito preocupante Manuel Ferreira Leite Creio que falou nisso Nos comentários Da noite Das eleições Todos já sabemos Que António Costa É tudo Menos um reformista Tenho oportunidade De mostrar Que estamos todos Enganados Não ouvimos falar Nem na noite Das eleições Nem durante Tempo nenhum Em reformas Profundas do país Eu acho que era tempo De fazermos uma reforma Profunda Na justiça Nos impostos Na atratividade Do país De investimento Na capacidade Do país Voltar a crescer É preciso Um pacto De regime De facto Para os fatores De competitividade Do país E deixarmos De ser um país Pouco competitivo No seio Tão europeu Eu espero Que o Partido Socialista Se reinvente também A parte do CDS E mostre Que estamos todos Enganados Termino Dizendo Fiz aqui A minha célebre conta E o Partido Socialista Desde 95 Até 2026 Vai estar Sensivelmente Nos últimos 30 anos Em 2026 Vai estar Sensivelmente 23 anos O Partido Social Democrata E o CDS Terão estado Se nada acontecesse Este mandato Que vai cumprir Até ao fim Sensivelmente 7 anos É uma enorme responsabilidade Do Partido Socialista Já perdemos Muito tempo Com algumas coisas Mal feitas Pelo Partido Socialista Espero que recuperem O tempo perdido Eu passo para a Ligia Então Para fazeres a tua análise Dos resultados eleitorais E a tua reflexão Sobre o futuro Eu acho que Eu começava logo Por ficar surpreendida Aqui com o que acabou de dizer O José Afonso Ora O CDS deve aprender com o Chega Eu acho que não Não nos convém Nada que aprenda com o Chega Nada mesmo Eu não disse Eu compreendo que Ah, disseste, disseste Eu compreendo que posso ser Tentador Pensar que Enfim O Chega tem 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 conseguido Mobilizar Muita gente Mas o tipo de gente Que o Chega Está a mobilizar Eu penso que não interessa O CDS E se interessa Enfim O CDS Não tem espaço O que é facto O que é facto É que tem É que tem Sucesso eleitoral O que é facto É que tem Um discurso Que as pessoas compreendem E o que é facto Eu não estou a defender O discurso do Chega Senão era do Chega O Iniciativa Liberal Também O Iniciativa Liberal Está deixando Esse discurso Do Chega É o populismo Não é nada O que é facto É que há espaço À direita Para a direita crescer Pois eu parece-me Que não Há três direitas Há três direitas Há direita crista Desculpa Agora tenho direito De responder Há direita crista Há direita crista Há direita liberal E há direita populista E o CDS Representará Neste momento A direita crista E o que é facto É que as outras duas Tiveram sucesso eleitoral O CDS não teve E pronto Tem que perceber Porquê Tu queres então Que eles passem Para a direita populista Pronto Não senhor Deve manter-se Na direita crista Mas deve ter sucesso eleitoral Ponto Não defendi o Chistega Não ponhas na minha palavra Coisas que eu não disse Na minha boca Mas então Também disseste Outra coisa Ultrapassamos Ultrapassamos esse problema Lígia É claro Mas também disseste Outra coisa interessante O importante que é Tem que haver Reformas profundas No país De facto O país É pouco competitivo Ora bem Eu acho que é Importantíssimo Nós percebermos Que o povo português Não quer as reformas De que o José Afonso fala Eu penso que O que aconteceu Nestas eleições É que O próprio A última governação Do PSD CDS Causou basicamente Um trauma Ao povo português E a partir do momento Em que se começou a dizer Em que as sondagens Começaram a dizer Que havia um impacto técnico As pessoas correram A votar no PS E isto foi Realmente o que aconteceu Portanto Se nós estamos a falar Se nós estamos a falar De reformas Que vão no sentido Daquilo que O PSD e CDS Fizeram No anterior governo No governo de passos e portas Bem O povo português Não quer isso Aliás Foge disso Como o diabo da cruz Foi aquilo que se viu agora António Costa Não teria tido Maioria absoluta Se não fosse isto O medo É muito mobilizador E mobilizou Agora mobilizou os portugueses Aliás Vemos perfeitamente Por exemplo Que A abstenção Desceu Muito isso E a abstenção Desceu muito porquê Exatamente Porque nos foram vendendo Que havia um impacto técnico Entre os dois principais partidos E um impacto técnico Entre os dois principais partidos Queria dizer Que havia uma séria possibilidade Do PSD Ganhar Ora Isto Apesar de não ser verdade Não é Aliás Por acaso Acho que As sondagens em Portugal Deviam ser Alvo de uma investigação Isto Para se perceber O que é que está a acontecer Com as sondagens Porque tanto erro Já é Muito estranho Muito estranho E é muito Não favoreceu António Costa Pois favoreceu Claro Pois favoreceu Aliás Isto Foi um caso Esta mistificação Da sondagem Isto foi um caso Em que o tiro Saiu pela culatra Provavelmente Para o país Se é preciso Se é preciso Reformas profundas E eu também acho Que são precisas Mas são precisas Reformas Que o povo Português Queira E essas Não são reformas À direita São reformas À esquerda São reformas Para acabarmos Com o neoliberalismo Que nos tem governado Seja como for Um pouco mais Duro Ou mais mitigado Tem-nos sempre Governado O neoliberalismo E é isso Que os portugueses Não querem Por isso É que correram Ao votar no PS Lígia E o futuro Uma breve reflexão Sobre o futuro Tem esperança Num bom governo Do PS É Eu tenho esperança Num governo Do PS Não sei se o PS Vai conseguir Vai Conseguir fazer Sozinho Espero que sim Conseguir fazer Sozinho Aquilo que o PS Tem que fazer Basicamente O PS Tem uma prioridade A meu ver Tem uma prioridade Tem uma prioridade Fundamental Que é A questão Do trabalho É preciso Tirar As leis Do trabalho E o desenvolvimento De tudo O que é O enquadramento Do trabalho Das mãos Exclusivas Da concertação Social Na concertação Social O que acontece É que O peso O poder Das entidades Patronais É De facto Muitíssimo maior Do que o poder Dos sindicatos E isto E isto Tem-nos levado A desregular As leis Do trabalho E há mais do que Evidência De que As leis Do trabalho Quando Neoliberalizadas Ou seja As leis Do trabalho No sentido De favorecer O despedimento Fácil E barato Provocam Duas coisas Provocam A queda Dos salários Que é o que Estamos a ver Em Portugal E provocam A queda Das oportunidades De trabalho Porque Embora se diga Que se for rápido Se for fácil Despedir Também será muito fácil De contratar Isso não acontece E portanto Quando caem Os salários E caem E cai a segurança No emprego Aquilo que acontece É que De facto Nós temos Cada vez menos Desenvolvimento Económico Também Porque E efetivamente As pessoas Não têm Confiança No futuro Nem têm Confiança Nos rendimentos Que no futuro Irão ter Isto Inviabiliza Qualquer decisão Profunda A nível pessoal E isto É altamente Prejudicial Para a economia Portanto De facto O que o neoliberalismo Nos traz É isto E eu espero E aquilo Que As entidades Patronais Representadas Nas associações Patronais Na concertação Social Aquilo que Têm Aquilo que Têm Dar vantagem É exatamente Isto A implementar Neoliberalismo Mais neoliberalismo No trabalho No trabalho E o trabalho Tem que ser Alvo De legislação Específica Que Siga a linha Ideológica De A linha ideológica Do governo Que foi em quem Os portugueses votaram E portanto eu espero Para o futuro Que o PS E o governo PS Venham a fazer isto Eu passo Para a Luísa Luísa A tua apreciação Sobre resultados Eleitorais Afinal de contas Tu fazes parte Desse partido Que chegou Às eleições Com Grandes esperanças Mas com Pequenos resultados Qual a tua A tua apreciação Sobre resultados Eleitorais E Aspetativas Para o futuro Também achas Que este problema O problema Do trabalho É uma questão Essencial Para o futuro Do país Olá a todos Já tinha saudades Vossas Tenho ainda Agradeço muito O convite Para estar presente Aqui no vosso Programa 50 Com muito gosto E com muito orgulho Que também fiz parte Deste Deste Projeto E portanto É com muita honra Que eu estava aqui E aceitei o vosso convite Para conversar Um bocadinho Sobre os resultados Eleitorais Vocês são também Parte do meu processo Político E é sempre bom Discutir aqui Um bocadinho Política Relativamente Aos resultados Eleitorais Dizer que Eu acreditei Que realmente O PSD Podia ganhar Estas eleições Plenamente Acreditei Foi para mim Uma enorme Surpresa Tudo o que aconteceu E maior surpresa Da forma que aconteceu Numa maioria absoluta Para o PS Culpas Ou Vos expiatórios Neste processo Todo Eu acho que Uma primeira análise Que a mim Me parece logo Evidente É que o povo Português Quis claramente Optar Por uma solução De estabilidade Parece-me que é assim A primeira granilação Que teve Castigando Castigando Antes de mais Aqui Os partidos Que deram origem À crise Que os Que se Colocou Com a não aprovação Do orçamento Posto isto A solução De estabilidade Era muito Era muito mais garantida Pelo próprio PS Do que pela escolha Do PSD Porque por si só Poderia também Levar a um novo Acordo À direita Para além disto Não também O voto útil Que acontece No PS É um voto Da manutenção Do que está Da política Que acontece Mas é sobretudo Também Aqui O eleitorado É conservador O eleitorado português É um eleitorado Conservador E portanto Conhece Este Este governo Há muitas Críticas A este governo Mas no fundo Deixa-se estar Confortavelmente Aqui Porque privilegia A tal segurança Do que possa Acontecer A Ligia Falava um bocadinho Na questão Que o povo Escolhe Que as reformas Que quer É à esquerda Não concordo Nada com isto As pessoas escolhem A manutenção Das coisas Não escolhem Nenhuma reforma Absolutamente Nenhuma Até porque O O O PS E o António António Costa Não faz Nenhuma Campanha Eleitoral De reforma Como dizia o Afonso Ferreira Portanto Não foi essa A escolha A escolha É claramente É um voto útil Na estabilidade E na manutenção E numa solução Que não Leva as pessoas Outra vez Ao voto Depois Também dizer Aqui outra coisa Curiosa Neste Neste eleitorado Conservador Portanto Nós temos O eleitorado Conservador Mas temos Também Aqui Aquela Aquela franja De pessoas Que eu acho Que cada vez Mais É Dos indecisos É cada vez Maior Eu acho Que há cada vez Menos Pessoas Que são A franja De decisa Cada vez Maior E está Mais motivada Na política Para mensagens Rápidas Que são fruto Do tempo Que vivemos E que Não vai Tanto aos princípios Ideológicos Dos partidos Eu acho Que a franja É mais circunstancial Cada vez mais As pessoas Decidem o seu voto Imediatamente Antes das eleições Na franja Que é Dos indecisos A questão Das sondagens Eu não sei Se as sondagens São boas Se são boas Eu nem consigo Perceber O que é que se passa Aqui Mas Reparem Que há aqui Um fenómeno Que é parecido E é diametralmente Oposto No processo Que é o processo De Carlos Moedas Portanto Eu não sei Se é culpa É do PS Ou do PSD Eu acho Que é precisamente Da franja Das pessoas Da franja Dos indecisos Que é Que faz O voto Em cima Da eleição Porque Carlos Moedas Medina Tinha ali As sondagens Não é Completamente As pessoas Correram A votar Em moedas Eu acho Que o fator Diferenciador Cada vez mais É como é Que se ganha As eleições A sedução Que cada um Dos candidatos Empresta À eleição E à sua Campanha E se torna Atrativa Para Com uma ou duas Parangonas Para as pessoas Exercerem o seu voto E António Costa É um político Sobretor Não tínhamos dúvidas É um político Que vende sonhos E as pessoas Continuam A agarrar Esta Esta promessa Estes sonhos E as pessoas Precisam de um sonho Nós vivemos Cada vez mais Também Num momento Em que se privilegia O pleasure Num momento Em que nós temos Queremos O imediato E queremos Que a vida Nos pareça Confortável Portanto O PSD E Rui Rio Com toda a sua Credibilidade Que é reconhecida Por todos Mesmo daqueles Que não gostam dele Aparece Dizendo Numa mensagem Nua e crua E esta mensagem Numa e crua Por um lado É absolutamente Credível E torna-se Até uma ameaça E torna-se Uma ameaça De tal forma Efetiva Que as pessoas Correm A votarem António Costa É precisamente O processo De 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 ir para o sonho É o que me parece E portanto O Rui Rio Na sua Forma Nua e crua De estar na política Que os Tanto gostam Não acaba Por conseguir Seduzir as pessoas Depois Em relação À estabilidade E ao futuro Eu acho que as pessoas Procuram a solução De estabilidade Porque enquanto Houber PRRs Enquanto A coisa não se estragar Costuma-se viver bem O pior é a seguir Eu não vejo Uma coisa muito boa a seguir Mas enquanto está lá As pessoas vão vivendo E depois também tem a ver Com a franja De eleitorado Além dos indecisos Que vota Sabemos que Vemos quem vota Aqui É um número Por exemplo De pensionistas Muito elevado E também sabemos Aqui Que A questão Da manutenção Do status quo Para uma determinada Para determinadas Classes Que são votantes Por exemplo Nomeadamente também Da função pública E do que é vendido Nos tais sonhos Asegura A tal continuidade Que as pessoas Procuram Eu acho que os partidos E o PSD Em concreto O CDS Têm que repensar O seu formato Para se Tornarem mais Sedutor E serem mais atuais Aos tempos que vivemos As pessoas Não têm Os partidos Não podem mudar A sua gênese Porque ela Tem que permanecer Mas podem Mostrar Mostrar a sua veste E tornarem-se Mais atrativos E eu penso Que o PSD Tem que saber Começar a ganhar Eleições É este o desafio Do PSD Que importa Para conseguir Ser um partido Que tem É um partido Com responsabilidade É um partido Que vai ter mais De quatro anos De oposição E tem que saber Ter este Esta solução Porque se não Nunca lá chegamos E acaba Por ficar Sempre em terra E não adianta A credibilidade Adianta Para apresentar Um projeto Que agora Se propõe Porque agora Começou tudo novo Nós estamos No início De um novo processo E temos quatro anos Que não sei Se serão quatro anos Porque eu não sei Se estes quatro anos O PSD Vai aguentar Nesta legislatura De forma Tão efetiva Nós não sabemos O que vem Nós temos também Todo Um curioso Parlamento Renovado Com Um Chega Por exemplo Que me parece Que vai ter A sua oportunidade Ao mostrar-se Se calhar É Uma oportunidade Que também Vai Que o vai Fragilizar O Chega Neste momento Não sabemos Que lugar vai ocupar Em termos de posicionamento Ele Colocou-se muito bem Estávamos até a dizer Como dizia o Afonso Que foi ganhador E foi Efetivamente Os resultados É que contam Certo é que Agora estamos Vê-lo no terreno Que nunca ouvimos Tal como o IEL Vamos vê-los no terreno O IEL parece-me ter ali Estar mais alocado Um pensamento E a princípio E a princípio Os mais norteadores O Chega Não sabemos Muito bem O que está E portanto Vamos ter a oportunidade De perceber E perceber Como é que se vai Colocar Neste Parlamento E que posições Vais ter E se isto Não vai fragilizar Esta falta De identidade Ideológica Que me parece Subsistir No Chega Aos partidos Aos partidos Que perderam Aqui algum terreno Vão ter que fazer Realmente Pela vida Mário Eu vou Começar De certo modo Por onde A Luísa terminou Vamos lá ver O Chega E o Iniciativa Liberal São epifenómenos Destinados A terem O mesmo futuro Do PRD De Ramalho e Anas A CIDA E o Bloco de Esquerda Poderão recuperar Ponto 1 Ponto 2 Costa Vendeu sonhos Como diz A Luísa Ou vendeu Realidades Como O resultado Da Luta contra a Covid A forma como Combateu a pandemia Os resultados Económicos Que ele De uma maneira Um pouco manhosa Também Lá no que toca Amanha Ele tem para dar E vender Ele no último momento Diz Ah nós Crescemos 4,8% Muito mais do que Diziam E muito mais do que O resto da Europa Portanto Ele vendeu Sonhos Ou no fundo Vendeu realidades Palpáveis Em que as pessoas Sentem de certo modo Confortáveis Olá a todos Um beijinho A Luísa Que eu já tinha Também Saudades dela Um beijinho A Lígia Um grande abraço Para o Afonso E para ti E dizer que Realmente este Projeto Foi um projeto Em que aprendemos Todos bastante Este projeto Politicando E a ti Te devemos Porque foste O impulsionador Deste projeto E deste Projeto Posto isto Há aqui duas questões Que não podemos Escamutear A primeira É O resultado Das eleições É muito claro Relativamente A dois pontos Primeiro O castigo Popular Relativamente A todos Aqueles Que Se manifestaram Contra A aprovação Do orçamento De Estado O povo Que Como diz A Luísa Gosta De estabilidade Não Encarou Bem Esta Esta Posição Dos partidos Designadamente Dos partidos À esquerda Do Partido Socialista E Também Do próprio PSD É engraçado Que ainda há dois ou três dias atrás Tive a oportunidade De dizer isto mesmo Ao doutor Reir Ou seja De que foi Um disparate Político O PSD Ter votado Ou pelo menos Não se ter vestido No orçamento De Estado Porque as pessoas Pensam a curto prazo Pensam para amanhã É evidente Que eles também Estavam Altamente Pressionados Pelo próprio Partido Mas Acabou Por sofrer Também As consequências Desse castigo Eleitoral Isto Malgrado Toda a campanha Que a direita Da comunicação Social Montou No sentido De Proporcionar Um ambiente De glória E um ambiente De digamos De vencedor Ao doutor Reir Isto é verdade Nós não podemos Escamotear isto A direita Da comunicação Social Patrocinou Todo um ambiente Que Parecia fazer Crer Que o caminho Correto Era Fazer O PSD Ganhar as eleições Saiu-lhe Pela coatra Porque O que é que aconteceu? Este fenómeno Muito engraçado É que o povo Votou útil No Partido Socialista Quer À esquerda Que era à direita Ou seja Retirando Os partidos Populistas E Proto-fascistas Designadamente O Chega E o Iniciativa Liberal O povo De uma forma Geral Foi votar No Partido Socialista Mesmo Aqueles Que Era suposto Votarem No PSD Foram Votar O Partido Socialista Eu fiz Análise Fina Dos resultados Eleitorais E a análise Fina Dos resultados Eleitorais Leva-me A esta Conclusão Inclusive A esta Conclusão Se o PSD Tivesse Concorrido Em Coligação Com o CDS Não Teria Havido Maioria Absoluta Do Partido Socialista E isto É Absolutamente Seguro O que eu Vos estou a dizer Claro E portanto Aí também Houve um erro Clamoroso Da parte Do Doutor Rirido Que Esbanjou Essa possibilidade Claro Mal sabendo Das consequências Que viriam A resultar Do sufragio Porque Estava Convencidíssimo E aliás Nos últimos Dias de campanha De uma forma Até arrogante Estava Convencidíssimo Que isto Ia Transformar-se Uma vitória Eleitoral Rotunda Do Partido Social-Democrático E portanto O que é que À esquerda Convém Perguntar À esquerda Parlamentar Convém Perguntar O seguinte Hoje Como O PS Com maioria Absoluta A correlação De forças Que conseguiram Com O facto De terem Ajudado À convocação De eleições Gerais É melhor Ou pior Do que é que Tinham antes E para mim O resultado Está à vista A correlação De forças Em termos De esquerda Na Assembleia Da República Castigou Duramente O Partido Comunista E o Bloco De Esquerda E portanto A correlação De forças Hoje Na Assembleia Da República Em termos De Esquerda É muito Inferior Àquela Que existia Antes Da bravata Das eleições Gerais Antecipadas Segundo lugar O que é que Aconteceu À direita Eu estou Falando À direita Clássica Depois Lá à direita Esquisita Nós lá Lá iremos Mas à direita Clássica Foi Também Um esbarrondance Total Porquê? Porque O que nunca Contaram Foi que Houvesse Voto útil No Partido Socialista Pelas razões Que eu já Expendi Mas também Este fenómeno Que é interessantíssimo É que houve Uma desalavancagem Significativa Como a Ligia Ligia dizia Que houve Menos abstenção E é verdade Houve uma desalavancagem De eventuais Abstencionistas Houve clássicos Abstencionistas Que Acorreram A votar Na instabilidade E ao acorrer A votar Na instabilidade Escolheram O Partido Socialista Como é óbvio E portanto Há aqui Erros Graços Quer por parte Da esquerda Parlamentar Quer por parte Da direita Democrática Os grandes Perdedores Das eleições São o Partido Comunista O Bloco De Esquerda O CDS E o PSD Dizer Que o Chega E o Iniciativa Liberal Ganharam Digamos Protagonismo Com estas Eleições A mim Sinceramente Parece-me Que É transitório Porque Equivale No seu número De votos Que também estudei Digamos A uma certa Adesão A este Populismo Antissistémico Que se Aliás Vê Até nos outros Partidos da Europa Nos outros países Europeus Há de vez em quando Uns Fluxos De votação Em partidos Antissistema E o CDS Chega E o Iniciativa Liberal Realmente São Aquilo que eu Considero Partidos Antissistémicos E que na Assembleia da República Vão fazer muito barulho Mas a importância Deles Vai ser Reduzidíssima Naquilo que eu Considero Um futuro Para os próximos Quatro anos A esta Pergunta O Partido Costa Vendeu Realidades Ou vendeu Sonhos Não O Costa Que vendeu Foi Uma coisa Muito simples Se querem Estabilidade Votem no Partido Socialista Se não querem A extrema Direita Votem no Partido Socialista Aliás Nos últimos dias Da campanha O Costa Praticamente Só se atirou Contra a extrema Direita Andou ao princípio A zigzaguear Muito A tentar Enfim Convencer As pessoas De que Primeiro Podia uma maioria Reforçada Depois já podia Uma maioria absoluta Começaram as coisas A correr um bocadinho Mal nas sondagens Até que Foucault O problema E focou O problema Na instabilidade Ou seja Se não querem Um país Em que a extrema Direita Vá ter um protagonismo Extraordinário Então votam No Partido Socialista Eu estou Em crer Que nem o próprio António Costa Estava a contar Com este resultado Eleitoral Agora perguntam-me Que futuro Eu sinceramente Não prevejo Um futuro Muito bom Porque eu acho Que o Partido Socialista Com a ideia Absoluto No futuro Não auguro Nada de bom Em termos De Digamos De Daquilo que eu acho Que era importante Para as famílias Acho que A vertente Neoliberal Imposta Pela União Europeia O PS vai ceder a ela E portanto Acho que o PS Vai governar Ao centro E vai deixar Quer O PSD Quer O Bloco E o Partido Comunista Fazerem as franjas Da sua Da sua Política Portanto Não Não estou a ver Que haja acordos Plausíveis E possíveis Na área da esquerda E estou até Em crer Que Se o PSD Mudar de líder Isto Vai ser Um desastre Para o PSD Vai ser um desastre Para o PSD Porque Porque Não vejo Que os Adeptos Os votantes E os militantes Do PSD Vejam com bons olhos Uma mudança De líder Nesta altura Do PSD Vai 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 voltar Rangel Que foi derrotado Por Rio Vai voltar Montenegro Que foi derrotado Por Rio Eu penso Que isso vai ser Um desastre Para o próprio PSD Relativamente ao CDS É verdade Que tem uma dificuldade Acrescida enorme Que é o ter saído Do Europa Da Assembleia da República Não tem nenhum Representante Na Assembleia da República Mas como eu sempre disse Houve um erro enorme Do Francisco Rodrigues Santos Em ter centrado A sua campanha Num ataque Absolutamente Desparatado Contra o Partido Socialista E contra a Esquerda Levantando Fantasmas De anticomunismo Primários Que já não se usam E Em vez de disputar O eleitorado Que devia ter Disputado Que é o tal Da democracia cristã É o tal Social É o tal Social Que não Explorou Devidamente E que Levou As consequências Que nós todos Assistimos Muito bem Eu agora Começo pela Luísa Para tirar as suas Conclusões Muito brevemente Conclusões Deste resultado Eleitoral Bom, eu acho Que é Temos que dizer um bocadinho Eu acho Que o PS Não vai tirar Nenhuma conclusão Vai continuar No seu livre-arbítrio Que nos habituou E portanto Para eles A vida Corre O Chega E o IEL Que portanto Que estão novatos Nestes novos Nestes novos caminhos Vão ter a oportunidade De se mostrarem E eu acho Que sobretudo Em relação ao Checo Que dizia Vai ter Aqui Não sei se não se vai Espraiar E os outros Os chamados Perdedores Onde o PS Também Se inclui Vai ter que Se reformar E vão ter que Repensar Uma nova forma De estar na Pública Eu acho que esse É o grande desafio O Parlamento mudou É estar atento A estas novas realidades Porque A esquerda Concentra Portanto No fundo Os partidos de esquerda Levam aqui Muito para trás O PS O que é que resulta Resulta Na minha opinião Da instabilidade É a leitura maior Que eu faço E o tal Voto útil Ele vai buscar a esquerda E até à direita Que eu também Acho que sim Mas há uma direita Que está aqui Ativa Eu já Um outro programa Há muito tempo Disse isto E continuo a achar Há uma direita Aqui Que já está Renovada E que está ativa A esquerda Tem que atentar a isto E portanto Eu acho que todos Têm que fazer Esta reflexão E para se Reposicionarem Para fazer a oposição E estar Aqui nestes Quatro anos Lígia Bem Eu acho que O Mário fez Uma análise Muito interessante Com a qual Eu concordo Em quase tudo Excepto Naquele Naquele Pequeno Parágrafo Que tem a ver Com Porquê Que O PS Teve Maioria Absoluta E porquê Que Os partidos À esquerda Tiveram Resultados Tão maus Eu penso Que Não se tratou Especialmente De Punir O PCP E Bloco de Esquerda Mas tratou-se Principalmente De fugir Da hipótese De ter Um governo De direita Semelhante Ao que nós tivemos Com o Passos e Portas Eu penso Que isto É um Foi um trauma Sinceramente E que as pessoas Não esquecem isto Pronto É a única coisa Em que estou De facto Um pouco Em desacordo De resto O que é que me parece Para o O que é que me parece Para o futuro Assim Muito rapidamente Dizia o Mário Também Que Talvez O PS No governo E com maioria Absoluta Não vai conseguir Não vai conseguir Resistir Às pressões Da União Europeia Para fazer Uma Para fazer Uma política Implementar Uma política Neoliberal É uma possibilidade No entanto Eu vejo Que posso Estar a ser Ingénua Mas parece-me Que há sinais Neste momento De que O neoliberalismo Está a ceder E está a ceder Porque não está A funcionar Está a ceder Porque está a trazer Miséria Está a trazer Um Está a trazer Muitos prejuízos Em termos económicos E não só Para as empresas Está a trazer Prejuízos Para toda a gente E portanto Eu penso que há sinais De que não está A funcionar E é isso que me leva A crer Que mesmo um PS Com maioria absoluta E podendo fazer De facto Tudo aquilo Que a União Europeia Lhe pedir E não só A União Europeia Não é? Porque nós sabemos Que nisto tudo Na verdade Quem manda São depois As grandes empresas As multinacionais Aquelas que Que são transnacionais E que E que orientam Tudo isto Mas Eu o que eu acho É que o PS Vai ser Provavelmente Orientado Para Em algumas áreas E talvez Até no trabalho Fazer uma política Anti-neoliberal Isto Já há sinais Por exemplo Ainda em Espanha Hoje Não sei se viram Mas já foi aprovada Já foi aprovada A legislação Hoje Que contraem Segurança no emprego Portanto Isto era uma coisa Mais ou menos Impensável Porque todos os neoliberais Diziam Que efetivamente A insegurança no emprego Era boa Porque criava Muitos postos de trabalho E as pessoas Rodavam muito De empresa para empresa O que se verifica É que elas Quando rodam muito Aceitam salários Mais baixos E depois A economia Tem prejuízos Quanto a isso E há muita gente Desempregada Outra questão É a própria Agenda para o trabalho Digno Embora esta agenda Para o trabalho Digno Tenha muito pouca coisa Costa Já a lançou Portanto Eu penso Que mais do que Por iniciativa própria Os ventos Vão empurrar António Costa Para fazer Algumas Reformas No sentido Anti-neoliberal José Fosso As tuas conclusões Breves Possíveis Eu acho que Ou muito me engano Os próximos quatro anos Vão ser tudo Menos Aqui Pacíficos Da forma Que uma aparente Maioria absoluta Ou absolutíssima Fazem prever Temos de facto Desafios muito grandes Ao contrário Do que diz a Lígia Nem à esquerda Nem à direita Acho que António Costa Não quer fazer Reforma nenhuma Vamos ter o PCP Acoçado E já avisou Que vai voltar Para as ruas Vai voltar Para os sindicatos Vai fazer A sua luta armada Passa a expressão O Bloco de Esquerda Vamos ver Mas eu creio Que o Bloco de Esquerda Vai entrar Num processo Porque não tem Ao contrário Do Partido Socialista Não tem sindicatos Não tem autarquias Não tem uma base De sustentação Ao contrário Até do próprio CDS Eu recordo aqui Que o CDS Está em dois governos regionais Está em mais de 50 câmaras Tem seis Em que está sozinho Completamente sozinho A liderar seis autarquias O Bloco de Esquerda Não tem nada disto Tinha uma imprensa Doce Mas que vamos ver Se agora se mantém E acho que está Fora da agenda Os temas fraturantes Que teve durante muitos anos Deixaram de Pronto Já conseguiu as suas conquistas E agora não tem mais Temas fraturantes E portanto está sem agenda Vamos ver Como é que consegue resistir Com cinco deputados A todos estes desafios Eu acho que há aqui Um desafio Que ninguém falou Eu não tenho a certeza Que António Costa Vai estar mais quatro anos À frente do governo português Eu não tenho a certeza Com a crise toda Que por aí vai E o governo Se aguenta quatro anos Eu não sei O que é que acontecerá Ao país Se por exemplo As taxas de juros Subirem um ou dois Pontos percentuais As taxas de Euribor Eu recordo Que em 2013 2014 Andaram uns 4% Ou 5% Pois estão negativas Mas estes fluxos São muito rápidos E num país Com nível De indebidamente Público e privado Que nós temos Eu não estou a dizer Que vem o diabo Só estou A fazer contas E não sou eu Só que o digo Há muita gente Muito mais Credenciada Do que eu Na matéria A dizê-lo E portanto Há desafios Enormes Pela frente Eu não sei Se por exemplo Que será Há dois P's Que eu quero Aqui pôr Uma é o PNS Pedro Nuno Santos Qual será o seu papel No futuro do Partido Socialista E na futura liderança E o PSD Ao contrário Que diz o Mário Vai ter uma disputa De liderança Dentro dos próximos Dois meses Seguramente E por exemplo Há um outro P O PSD Será que volta Ou não ao PSD Está já Pedro Santana Lopes Está de novo Está de novo por aí Está de novo Está a continuar Já voltou a estar por aí Anda por aí E muito próximo Mas ele já está A se aproximar Do círculo E portanto Há aqui um conjunto De desafios De facto A direita tem A extrema direita Os novos partidos À direita Vamos ver Como é que Como é que vão computar E temos de facto Aquilo que eu já disse Temos Os desafios climáticos Os desafios da inflação Do petróleo Das taxas de juros Da saúde O Serviço Nacional de Saúde 1% para a cultura Que nunca foi cumprido Que eu já aqui falei Em programas anteriores Estamos a fazer 50 programas O final da pandemia Passa a pandemia Não passa Vamos viver de facto Tempos muito ricos Muito ricos Eu não gostaria De esquecer Aqui também Nós nunca falamos Não se falou Nestas eleições Do papel de Portugal Do mundo Do papel atlântico De Portugal Do Brasil A lusofonia E os palóps Isso não traz lotes Pois Mas não se fala Das questões Nem da inflação Se falou Que é um imposto Encoberto Quanto mais E portanto São muitos desafiantes E terminando Acho que E há uma mudança De ciclo político Nós tínhamos Até aqui Muita negociação O Parlamento Perde claramente Protagonismo E o debate Parlamentar E nesse sentido Até os próprios Novos partidos À direita E os seus desafios Vão ficar um bocado Ofuscados O governo Passa a ter O centro Da atuação E do poder E portanto Nessa medida O Parlamento Perde protagonismo E o poder Está nas mãos Do Presidente da República E do Primeiro-Ministro Sobretudo Este último Do Primeiro-Ministro Portanto É desse ponto de vista Aparentemente A manter-se Este cenário Um mandato Menos interessante Mas os tempos São muito desafiantes Apesar de tudo Vamos ver Espero que Portugal Conveja com a Europa E melhore o bem-estar Das famílias E o rendimento Disponível das famílias E que baixe também A carga fiscal Que foi uma coisa Que não falei E que acho que é um Grande desafio Que tem pela frente E que eu não vejo António Costa Com vontade nenhuma Ele tira de um lado Ele tira de um lado Às vezes nos impostos Mas que carrega No outro Na bomba de gasolina No carregador Dos carros elétricos Na bomba De gasolina No contador Da água Da luz Do telefone Carrega em todo lado E portanto Tira com uma mão Dá com uma mão Mas tira com a outra Como se costuma dizer Um bem-ágio Para todos Para ti também Mário Muito brevemente Muito brevemente Isto Aquilo que o Afonso Acabou de dizer Foi Digamos O discurso político Que Foi derrotado Isto que ele acabou de dizer Foi o discurso político Que foi derrotado Pelo povo português Mas há aqui Um grande perdedor Porque O palhaço rico Da corte Deixou de ser Marcelo Para ser António Costa Marcelo Acaba por perder Todo e qualquer Protagonismo Digamos Neste Neste círculo Neste círculo Digamos assim E portanto Eu acho Que está aqui Outro grande Deportador Que é Marcelo Rebelo Sousa E deixou De ter Qualquer espaço De manobra Para A não ser Que haja Uma crise Mundial De consequências Quase imprevisíveis Neste momento Não vejo Que haja Qualquer motivo Para dissolver A Assembleia da República Era o que faltava E portanto Acho que O próprio Marcelo Se deu O lugar De palhaço rico Do circo A António Costa Relativamente À política Do Partido Socialista Eu sinceramente Acho que Acho que Vai bem Verdade Uma política Centrista Quase Neoliberal E que Só daqui Por quatro anos É que Como Partidos De protesto E se tiver Em juízo O PC E o Bloco Podem ter Voltar A ter Algum Protagonismo Político Na Assembleia da República Muito bem Eu agradeço-vos A todos Foi um prazer Estar aqui Convosco Ouvir As vossas Análises Sempre bem Esclarecidas Com Os vários Quadrantes Políticos Que temos Aqui Neste Painel Muito obrigado E então Até ao próximo Política Impura Pedindo-lhes Novamente Que partilhem Subscrevam o canal E Baixem A aplicação Da Rádio Transforme Politicando Todas as semanas Na Rádio Transforme Com Eldade Mário Lígia Porto Vedo E José Afonso Ferreira Lígia Porto Lígia Porto Lígia Porto Lígia Porto